Olá, tribo do meu Brasil, eu sou Sônia Calapalo. Hoje eu vou falar um pouco sobre as leis primitivas da CELFA. Para você se ligar um pouco, para você ficar por dentro, para não fazer besteira quando você for entrar na CELFA, quando você estiver em meio a isso tudo. Antes de acompanhar o vídeo, se inscreva agora no canal, ative as notificações para você ficar por dentro dos meus próximos vídeos. As leis primitivas da CELFA, a primeira delas, tudo você pode transformar em arma. Pois é, para você se proteger, para você não ser atacado por algum animal. Tudo você pode transformar, como por exemplo, essa árvore aqui. Isso você pode tirar e transformar em flecha, ou você pode transformar em lança. Mesmo que você não tenha faca, mas você pode quebrá-la. Para você transformar em alguma proteção, quando você estiver na CELFA. A segunda lei, a segunda lei. Quando você se perder na CELFA, vamos supor que você está na CELFA, você está longe da sua caça, você está longe de tudo. Como é que eu faço para dormir, para me proteger dos animais peçonhentas, ou qualquer animal que possa te atacar. O que eu faço para me proteger? Olha, essa regra é muito importante que eu vou te passar. Procure estar próximo a qualquer rio, ou cachoeira, para você se hidratar. Procure estar, ali tem água. E também procure o ponto. O ponto, você tem que demarcar o seu espaço. Vamos supor que eu for conquistar esse espaço. Eu vou demarcar esse espaço. Eu vou marcar esse espaço para mim. Como é que eu faço isso? Limpando. Limpando em torno de você. Mas se os animais querem me atacar, o que eu faço? Você pode subir na África. Se você for muito habilidoso, você pode subir na África e dormir lá em cima. Mas se eu for cair, sim, tudo você tem que tomar cuidado, tudo você tem que adquirir habilidade. Da selva, para você entender essas coisas. Assim como muitos guerreiros se faziam, domina em cima da África, para que os animais se não alcancem. Os guerreiros mais habilidosos se faziam a isso, para se proteger. A terceira. A terceira. Mas se eu estou com muito frio, estou com muito frio, como é que eu faço para me proteger do frio? Isso é uma dica muito importante. Como é que eu faço para me proteger do frio no meio da natureza? Você pode usar rocha como essa daqui para fazer fogo. Esfregar numa rocha como essa, até virar fogo, até virar fumaça numa rocha como essa. Isso é uma das leis mais importantes que você pode fazer na selva. Está vendo essas folhas? Essas folhas? Você pode limpar. Você pode limpar. Lugar como esse daqui. Está vendo? Você pode limpar, assim, algumas folhas. E você limpa algumas folhas, assim. Pega algumas folhas de áfore. Você pode pegar algumas, juntar bastante. E você deitar. E pegar essas folhas e você deitar aqui, onde você limpou. E se cobrir com folhas de áfore. E você vai ficar um pouco aquecido, assim. Pelo menos você não vai morrer de frio. Está bom? Essas foram algumas leis primitivas da selva para você sobreviver. Na selva, quando você estiver perdido. Quando você estiver em algum lugar onde você não conhece. Uma das leis mais importantes, antes de finalizar esse vídeo, que eu vou te passar agora. Uma das leis. Não. Não se aparfore. Não entra em pânico. Porque tudo isso vai te atrapalhar. Na selva, você tem que manter a calma. Na selva, você tem que olhar para a selva e entender a língua dela. Se você se apaforar, se você entrar em desespero, vai ser pior coisa para você. E assim, você vai ser o alfo fácil dos animais que habitam aquele lugar. Está bom? Isso é uma das leis mais importantes para você se ligar. Para você ficar por dentro. Para você não cometer esses erros aí. E também seguir as lições que eu te passei. Está bom? E se você gosta de assuntos como esse daí, coloca aí nos comentários que eu posso estar grafando mais coisas como esse daí. Está bom? Na prática. Se gostou, dá um like. Se você não gostou, está bem. Tanto faz. E tchau. FIFA ZELFA! FIFA ZELFA! FIFA ZELFA!